Pô, malusia, recomenda a Street e esteja aqui um novo videozinho top Ou o que preferes dois? É, curtir um bué o primeiro Quase 3 mil likes, vocês curtiram bué Bué, daqui a um editais traz mais, traz mais, traz mais Mentira! Açúcar ou chocolate, coisas assim É, mas ninguém diz coisas dessas Só dizem coisas tipo esta Street, estavas no meio da cama No teu lado esquerdo tinhas um pandeleiro Que te queria ir ao cu E no teu lado direito tinhas umas gajas todas de boa zona Para que lado te virava? Essas são as tipo perguntas que me fazem Eu não sei Eu não sei Eu dava as costas à boa zona porque ele não ia ao cu E vigiava o paneleiro Para não ir ao cu É, é a melhor opção, não é? Preferes morrer queimado ou morrer afogado? Manda abraço Dinis, abraço-me para ti, maluco Zés, eu não sei se preferia morrer afogado ou queimado Acho que... Afogado, talvez Não sei Queimado ia te dar o bué Mas afogado ia ser uma agonia do caralho Não, para acaso Afogado Prefiro afogado que churrascado É, churrasco de humano não é bom Acho eu Preferes ser a fazer surpresas ou ser surpreendido? Prefiro ser surpreendido Para acaso é uma cena que eu curto Fazer surpresas é muito difícil Pensar muito e tal Eu gosto que os outros pensem para mim Preferes violar um cavalo ou ser violado por um cavalo? Acho que prefiro violar o cavalo É, ninguém gosta de ser violado por um cavalo, Zé Preferes ter cuena todos os dias de quem quiseres ou teres todo o dinheiro do mundo e não ter nenhuma mulher? Está a dizer, ter todo o dinheiro do mundo e não ter nenhuma mulher, isso é fuck you E só ia haver pirocas Também, essas pirocas também tem um buraco por trás Por isso também dá para É, dá para fazer isso também Prefiro ter cuena todos os dias É, indo por cima com o que quiseres Ai, Jesus Preferes ser lindo, muito lindo e cheirar mal Ou ser feio, muito feio e cheirar bem? Eu já sou feio, por isso não há nenhum problema com isso Prefiro ser feio e cheirar bem Que ser muito bonito e cheirar a merda É, eu já sou feio assumido, por isso Que é que se foda Em caso do extremo de sobrevivência, preferias morrer ou mamar o panuco do Deezer para sobreviver? Abracinho Johnny Mamar não significa, oh, não, significa comer, né? Acho, é Ah, vou mamar, vou mamar aquele de McDonald's É, eu espero que não estejas a falar, desculpar, puxar o teu Deezer, não Mamar, comer, comia o Deezer, em caso de sobrevivência, comia, na boa Antes de comer a mim Preferias estar um ano inteiro sem poder jogar ou estar um ano inteiro sem ir ao pito? Abraço Abração, Ricardo É pá, acho que prefiro estar um ano inteiro sem jogar É, ir ao pito é bom Eu gosto Preferias um concerto da Maria Leal só para ti ou uma noite romântica com o Arambe? Vá, continuação do grande trabalho que fazes Abraço Abracinho Bruno! O Arambe é aquele gorila ué da grande, não é? Acho que sim A Maria Leal é E ele dar um andar novo Terito, preferias levar um tiro no pé ou um tiro na mão? Grande abraço, maluco Abracinho Telo Tiro no pé ou tiro na mão? Acho que prefiro levar um tiro na mão Porque tenho outra para usar, estás a ver? Mas se deres num pé, não vou poder andar Preferias ser Global Elite no CS ou ganhar o título da primeira divisão do FIFA? David, basicamente prefiro mil vezes ser campeão da primeira divisão do FIFA Porque o CSGO, para ser Global, é preciso meter muita hora no CS Muita hora, e não são poucas Não é? Bastante Ou que preferias, ser youtuber ou ser jogador de futebol? Abracinho Tomás Eu gosto muito do que faço, que é ser youtuber Mas gostaria mais de ser jogador de futebol Não é pelo dinheiro, Zé É porque eu sempre joguei à bola, sempre E adoro futebol Por isso, é, gostava de ser jogador de futebol Mas na boa E sem olhar para trás Mas se é nada do outro mundo Vá, Zé Eu espero que vocês tenham gostado Estes videozinhos são curtos São curtos, porquê? Porque é difícil escolher É difícil fazer este tipo de videozinhos Zé, é isso Deixem aquele maravilhoso likezinho Se quiserem mais Se vocês quiserem mais Sigam no Street nas redes sociais Porque é por lá que o Street faz as perguntas E deixa os desafios Por isso Passem na descrição Até à próxima E... Fui! Peace!